Bom dia, meu povo. Eu tô tomando meu cafezinho aqui no carro, porque tá muito frio lá fora. Então, tô fazendo aqui meu cafezinho com leite. Ai, que delícia. Deixa eu fechar aqui e segurar. Deixa eu pôr assim pra segurar, meu povo. Eu gosto muito de tomar meu cafezinho com leite. Por quê? Tô tomando meu cafezinho aqui, meu povo. É tudo meu, é integral, é condossante. Meu pãozinho, esse é meu pãozinho gostoso. Meu pãozinho é recheado. Meu pãozinho tem, ó, queijinho. Então, vamos. Muito bom, meu povo. Bom dia, meu povo. Bom dia. Vocês estão servidos a tomar um cafezinho? Eu mudei meu visual, meu povo. Cortei meu cabelo aqui, ó, bem curtinho, ó. Tingi meu cabelo também. Cortei, tingi meu cabelo. Eu fiquei bem loirinha, ó. Bom dia, deixa o seu like, compartilha no meu canal. Ative o sininho. E se inscreva no meu canal, tá bom, meu povo? Um bom dia pra vocês. Aqui nós já estamos aqui num restaurante. Ah, eu nem sei como que é o nome aqui. Eu sei que é um restaurante. E... Estamos tomando um cafezinho gostoso, tá bom? Ó, que delícia. Tá muito bom. Um beijo pra vocês. Um bom dia. E agora são exatamente... Sete e quinze da manhã. Tá bom, meu povo? E aqui tá fazendo muito. Mas muito frio mesmo. É tanto que eu tô até de jaqueta, ó. Nem tirei. Um abraço pra vocês, meus inscritos. Beijo e ó... E aí... E aí... Obrigado.